Jacinta canta jazz, mas desta vez não canta o jazz. Trocou os estandartes do jazz pelos clássicos da pop. Dos Beach Boys aos Bee Gees, de James Brown a Stevie Wonder, dos U2 a Bob Marley. Três décadas da pop cabem em Songs of Freedom. A vontade de cantar pop, chamemos assim, sobre quando e como. Eu acho que sempre me acompanhou, porque eu, além da minha formação clássica, que fazia parte, tal como ir à escola, aquilo que eu fazia para me divertir era a música pop, sempre. E depois o jazz. E depois começou a ser o jazz a profissão. Eu acho que é uma oportunidade única, e sinto-me muito privilegiada por isso, pelo facto do meu público gostar de que eu faça coisas variadas e diferentes. estar sempre à espera do que é que ela vai fazer agora. E acho que isso é um privilégio. Não tenho que ficar naquela caixinha, onde me encaixam, na prateleira, e não tenho que fazer sempre o mesmo tipo de música. Havia esta ideia de fazer um caminho cronológico? Uma ideia surgiu logo por aí. Foi a Joana, que é a minha manager, lançou-me esse desafio, que estava completamente fora do meu horizonte, há mais de um ano atrás. E eu achei que tinha piada, e ela idealizou logo o projeto, música dos anos 60, 70 e 80, para um determinado espaço, que era o Jardim de Inverno de São Luís, onde foi estreado no início deste ano. Esta ideia de viagem cronológica é também uma viagem aos afetos, presumo eu. Foi por aí que foram escolhidas as canções? Foi, primeiro que tudo, pela estrutura fortíssima de cada uma destas canções. Acho que todas elas que estão no disco são eternas e sempre serão, porque são canções fortíssimas, que valem para tudo sempre. E depois, também a temática que as liga é uma temática muito positiva, e daí também a segunda fase da escolha, que fala muito de liberdade, de positivismo, de amor, de amizade, portanto, de não ir ouvir as gravações originais, e basear-me única e exclusivamente nas partituras, naquilo que o autor passou para o papel. E é isso que ele quer que fique, eterno. Portanto, eu sentei-me ao piano, fui tocando os acordes, cantando e percebendo o que era o esqueleto da canção. Portanto, o que é que tinha que ser mesmo respeitado. A partir daí, nasce a interpretação de cada um. E a liberdade no jazz é assim que se faz. Em relação aos espetáculos ao vivo, falamos que isto surgiu também para um espetáculo ao vivo. O espetáculo muda muito quando se cantam estas canções? Mudou completamente, porque nós quisemos fazer uma abordagem diferente para ir para o estúdio. Porque o jazz é uma coisa quando se está a ver ao vivo, é outra quando se está em casa a ouvir em disco. E acho que o artista tem que pensar nisso. Poderá acontecer aquela ideia de ah, agora a Jacinta já não canta jazz. Preparada para ouvir esse clichê idiota, só porque as canções... Eu já ouço isso desde a Bessie Smith, em 2003, que foi quase uma exceção na música que eu já vinha a fazer. E essa exceção, que me tornou conhecida, depois marcou-me, não é? E os puristas querem que eu fique com essa marca. Mas, como eu já tinha dito, o meu público não partilha da mesma opinião. e tenho tido salas cheias sempre em cada projeto, sempre diferente do anterior. e tenho tido salas que eu fico com a beleza.